Se as vezes na minha alegria meu riso é alto Se defendo as cores no manto até mesmo nos as Se fico quando o samba é bom, se me encanta o cantar da sereia É porque eu tenho o sangue alvinegro nas veias Caminho de norte a sul do castelo a favela E coração corintiano não muda jamais É Neto, Basílio e Tupan, na arte o doutor presenteia Coisa mais linda é ter sangue alvinegro nas veias O resto é areia É porque eu tenho o sangue alvinegro nas veias O resto é areia Coisa mais linda é ter sangue alvinegro nas veias Não digo de graça, não faço questão da janela Mas não venha desavisado em meu carro pisar Eu olho se a coisa tá estranha Eu acho se a coisa tá feia É porque eu tenho o sangue alvinegro nas veias A vida em filosofia de parte do alto Do asfalto pro campo mais uma batalha no ar São Jorge matou o dragão São Jorge matou o dragão Vinga o povo ao que incendeia Coisa mais linda é ter sangue alvinegro nas veias O resto é areia É porque eu tenho o sangue alvinegro nas veias O resto é areia Coisa mais linda é ter sangue alvinegro nas veias Boa tarde, nação corintiana São 16 horas e 2 minutos deste dia 23 de fevereiro de 2015 E 23 é um número auspicioso, não é maestro? 23 é um número auspicioso Hoje é uma segunda-feira de lua quase crescente Ela virá a sua fase crescente nessa quarta-feira, dia 25 São Jorge, nosso padroeiro, nos guarnece hoje e sempre Aqui quem fala é Felipe Martins Gonçalves Este é o nosso bunker corintianista A nossa rádio Coringão Que pode ser ouvida em todo canto desse nosso mundão E a qualquer momento Esse programa também Porque o nosso brujo, querido, Domingos Fez a gentileza de disponibilizar os programas pelo Youtube Você vai lá no Youtube Procura por Programa Desde 1910 Você vai encontrar fácil O canal Corinthians Grande Que também tem uma porção de outras coisas sobre o Corinthians Tem jogos antigos Tem as coisas culturais do Corinthians também Eu canto por ti Enfim, é lá no canal Corinthians Grande Do nosso brujo Domingos Tem o programa Desde 1910 Todos os programas estão ali Esse programa A gente está transmitindo ao vivo nessa tarde Ele vai ao ar novamente nessa noite A partir das 21 horas Está recomeçado este nosso Velho novo programa Recomeçamos, portanto Desde 1910 Meus amigos ouvintes Ainda é tempo De falarmos sobre a camisa preta O manto sagrado corintiano Que completou seu centenário no dia 14 de fevereiro Agora há pouco Faz uma semana e pouco Para quem tem Facebook O perfil do clube SC Corinthians Paulista Ali no Facebook Publicou uma foto do primeiro dia Em que esse manto foi Para jogo Isso aconteceu lá em Caçapava Tem um post do perfil do Corinthians Tem essa foto Que é uma foto maravilhosa Esse jogo foi lá em Caçapava Foi Corinthians 2 Associação Atlética Caçapavense 1 No dia 14 de fevereiro de 1915 Essa foto também está no memorial Do clube Que aliás é dever de todos Os corintianos Um dia Irem ao memorial conhecer Essa foto está lá naquele painel Que retrata Todos os times De cada ano da história Lá em 1915 está lá essa foto É uma foto maravilhosa É uma foto De veras emblemática E ela diz muito Para quem consegue ouvir E ler Naqueles gestos Naqueles olhares Que estão ali E é muito importante A gente falar Da camisa preta Porque ela expressa Ela define O que é o Corinthians Em essência Para a gente chegar Nessa essência A gente tem que partir Dos fatos históricos Mais básicos Mais cruciais O fato mais crucial Do Corinthians Em 1915 É que era um clube De varze Que estava bagunçando O coreto Dos times da madame Estava bagunçando O coreto Da liga Que comandava O futebol Chamado de oficial Então o Corinthians Era um Moleque varzeano Quando chegou No campeonato Da madame A madame Saiu do campeonato E acabou criando Um campeonato Um outro campeonato A parte Porque ela viu Ela percebeu Que ela não ia dar conta De enfrentar Esse moleque varzeano Traduzindo Em fatos históricos O Corinthians É o galo brigador Das varzes É o time Que batia Todos os times Nas varzes E ele chegou Na liga paulista De futebol O chamado Futebol oficial Através de um torneio No ano de 1913 Quando o Corinthians Ganha Esse torneio Times como Mackenzie O paulistano A associação Atlética Das palmeiras Saem dessa liga Paulista de futebol E criam A AP Associação Paulista De esportes Atléticos No ano seguinte 1914 O Corinthians Vem ser Campeão invicto Dessa liga E vê que Por ali Já não Não existe mais Muito O que crescer E sempre O Corinthians Teve em mente Ganhar Em torneio Oficial Ganhar das madames Porque o Corinthians Ele já fazia Jogos treino Com a madame Com o paulistano Com o Mackenzie Antes de ingressar Na liga Antes desse torneio Em 1913 O Corinthians Fazia jogos treino O intuito Sempre foi O de vencer A madame Nesses campos Chamados de oficiais Por isso Por isso Ao fim Ao fim Do campeonato De 1914 O Corinthians Toma a atitude De pedir o afastamento Da liga Paulista E de acordo Com a sinalização Que existia Das madames Ali da pé De tomar parte Na pé O Corinthians Esperava entrar Nessa liga Chamada de rica Que era a pé Para cumprir Esse seu intuito De ganhar Da madame Em campos oficiais E foi então Que a grande rasteira Foi dada 1915 Vejam meus amigos Essa rasteira Significa O próprio ódio Anticorintiano Que é um ódio Como todo ódio É um ódio satânico Essa rasteira Expressa O próprio Recalque Anticorintiano Desde os primórdios Desde 1910 Que reverbera Por toda a história Ainda vai reverberar Muito Infelizmente E essa rasteira Consistiu No seguinte Quando o Corinthians Faz isso Ele pede O afastamento Da liga Ele faz isso Sem saber Com certeza Se ele Ia estar jogando Na pé Ah o Corinthians Foi inocente Nessa A gente poderia Até dizer De fato A gente pode ter Essa interpretação Que o Corinthians Tenha sido Inocente Nesse afastamento Achando que ia Participar Da pé Mas se há Um inocente Nessa história É porque Também existe O outro lado O aproveitador Um malfeitor Que passa a perna No inocente Com o afastamento Da liga O Corinthians Vai lá Bate na porta Da pé A madame Mesquinha Temerosa De perder Os seus privilégios Que considera Inatos Atende a porta O Corinthians Diz então É você disse Que eu ia tomar Parte da sua liga E a madame Sempre mal intencionada Não Houve um mal entendido Porque o que ela queria Na verdade Era que o Corinthians Fizesse amistosos Com seus times O Mackenzie A Palmeiras E o Paulistano Então a ideia dela Era Continuar com os jogos Treino Fazer esses jogos Treino Mas O Corinthians Não ia disputar O campeonato dela De jeito nenhum Imagina que madame Poderia pensar Em largar o osso Para esse moleque Varsiano E foi exatamente Isso que aconteceu Há 100 anos atrás Caros ouvintes São esses Os fatos históricos E a partir Desses fatos Que a gente pode Compreender As razões Dessa camisa preta No ano de 1915 Afinal de contas Um clube Recém saído Da Varsia Que mal tinha Como manter O primeiro uniforme Iria precisar De um segundo uniforme Para que E como Né Não é mesmo Mas então O Corinthians Cumpriu O combinado Com a madame Nesse ano Ele jogou Os amistosos Ele jogou Os jogos Treino Ele teve que emprestar Muitos dos seus jogadores Para os times Da madame Então o Neco Foi jogar no Mackenzie Por exemplo A Milker Jogou No Mackenzie Também O Bianco Saiu Foi jogar Acho que No Paulistano Enfim Os jogadores Foram emprestados Para jogar Nos times Da madame Nos jogos Oficiais Do campeonato Da pé E todos eles Voltaram Nenhum Abandonou O Corinthians Mas quando Jogou Com os times Que não eram Da pé A madame Deu uma outra Rasteirinha E aí Que tal Pulo do gato Porque A camisa Preta O Corinthians Não ia poder Jogar Com seu Uniforme Com o calção Preto E o manto Branco Olha A que ponto Chega A sanha Da anticorintiania Doentia E é então Nessa proibição De não poder Jogar Com seu Manto Com seu Uniforme Que o Corinthians Adota Os corintianos Adotam Um manto De luto É luto Não de tristeza Caro ouvinte Não é um luto De pesar Mas é um luto Pela vida Porque O Corinthians Pode ter sido Menosprezado O Corinthians Pode ser Menosprezado Sempre O Corinthians Pode tomar Quantas rasteiras For E pode ter tomado Essa rasteira Mas o Corinthians Está sempre vivo E está sempre lutando Só luta Quem está vivo E só está vivo Quem luta Essa é a essência Do Corinthians E é por isso Que existe Essa camisa preta E é essa A chave mental Mais fina O mantra Mais grandioso Que está contido Nesse universo Chamado Corinthians Que vibra Desde o Maitá No plano astral Aos clarins Das legiões Iogum O manto sagrado Preto Com listas Brancas É o manto Do luto E nessa foto Podem observar Não há sequer O C e o P Entrelaçado Que já existia Nessa época Esse é um manto Portanto De luto Puro e simples Não há nada Além dele Que identifique Ali O Corinthians Não há nada A não ser O próprio Corinthians O Corinthians Não precisa De distintivo Para ser Corinthians Basta um manto Sagrado De luto Pela vida Eis A essência Do corintianismo Compreenderam Caros amigos Então vamos Observar Mais um exemplo Disso Desse luto Pela vida Que a gente Pode observar Nos tempos Presentes Hoje em dia Semana passada Aliás A física quântica Assim como O Zen Budismo Algumas religiões Algumas filosofias Tem o conhecimento Sabem Que nós Em nossas intenções A gente cria Nós criamos O mundo Que nos cerca E aí tem O seu Otomo Um japonês Ele fez um experimento Muito importante Nesse experimento Ele levava Aí A intenção Para a água E depois Ele fotografava Congelava E fotografava A molécula Da água Quando a intenção Posta na água Era Uma intenção De amor A molécula Fotografada Se traduzia Numa forma Belíssima De um cristal Magnífico Cheio de detalhes Quando a intenção Era Um obrigado Um agradecimento Aquele cristal Virava Um negócio Bonito De uma forma Perfeita Quando a intenção Era ódio A molécula Parece uma Bactéria Nociva E ela Quando a intenção É ódio A molécula Deixa de ser Propriamente Uma molécula De água É um negócio Incrível Procurem também No Google Tem No YouTube Tem Portanto Caros ouvintes Tudo depende Da nossa intenção A nossa intenção Cria o mundo Mesmo que O mundo Não Não dependa Somente Da nossa intenção Compreende? A nossa intenção É o ponto de partida Para a realidade Daí A Izu Me perguntou Antes do jogo Com a madame O que você acha Que vai acontecer? E eu respondi Taxativamente Sem qualquer sombra De dúvida A gente vai ganhar Esse jogo Veja meu caro ouvinte Eu não estou Fazendo apologia A mim mesmo Não é isso O que me levou A dizer isso Não é simplesmente A freguesia Histórica Os fatos Históricos Que a gente vê Se repetir Em qualquer campeonato Até no campeonato Continental Hoje em dia Qualquer nível Se tivesse o campeonato Da Via Láctea O Corinthians Ia continuar fazendo Da madame A sua sempre Preferencial Freguesa O que me levou A dizer isso Foi justamente O modo Veja só A intenção Como a claque Da madame Enxerga esse confronto Não foi o Corinthians Não é o Corinthians Que é O algoz da madame É a madame Que coloca-se Nessa posição Quando você Começa Alguma coisa Com medo Um jogo De futebol Por exemplo O medo Responde Dentro do campo E um jogo Começa sempre Antes do apito Inicial A gente Que é corintiano A gente É bastante Escolado Nessa coisa De energia O Joca Falava Do cheiro De arruda No ar Como sempre Lembra A Moniquita Sempre lembra Disso O cheiro De arruda No ar Quando tem O cheiro De arruda No ar Quando você Entra no Pacaembu Quando entrava No Pacaembu Com cheiro De arruda No ar A gente Sabia Que ali Tava A vibração De algum A intenção Já estava Plena Então o Corinthians É um clube Cheio de energia A nossa arquibancada Sempre foi Um veículo Dessa energia E sempre foi O veículo Dos mais fortes Quando a gente Ganhou A Libertadores No Pacaembu Contra aquele Algoz dos brasileiros O tal de Boca Júnior Essa energia Tava latente Quem ali Esteve Sabe Foram tempos Foram dias Pensando Penando Porque a gente Não sabia Controlar essa energia A gente fez A proeza De ser derrotado Pelo River Plate Duas vezes Nesse campeonato Continental Isso foi uma proeza É o medo É a intenção Isso cai entre nós Corintianos Corintiana e corintiano Quem me escuta A gente entrava Em campo Com uma energia Engastada Atravessada E acabava sempre Do mesmo jeito Com pancadaria No final Quem viveu Viu E por que Tudo porque A mídia Desde que a madame Ganhou a Libertadores Calcou na cabeça De todo mundo Que é o único Campeonato Que importa Estou mentindo Caro maestro De forma alguma De forma alguma Inclusive Quando eu fui No jogo contra o River Eu estava escutando O rádio Até Era aquele programa Na geral Sabe Que tem Da Bandeirantes Lá do Zé Paulo E da Do Beto Hora Muito legal Programa humorístico E o Zé Paulo Está falando justamente Isso Estão fazendo Mais do que é E E por muito tempo Foi assim Até que Alguém Pôs a cabeça No lugar A gente tem que Agradecer ao Tite Porque conseguiu Era isso Eu vou chegar nisso Exatamente Quem tem mais de 30 anos Sabe o que a gente Está dizendo aqui A Libertadores Antes de 1993 Ela não tinha Nenhuma importância Nenhuma Não tinha importância Alguma Inclusive O Tele Santana Os adversários Gostam tanto De falar O melhor técnico Ele já colocou O time titular No Paulista E o reserva Na Libertadores Porque era um jogo Na mesma semana Então A gente já vê Por isso mesmo Outro dia Antes do jogo Contra a Madame Semana passada Eu não sei Se Se você viu Maestro Mas eu tive O desprazer De ver Pela televisão O frangueiro Da Madame Dizer que a Madame Trouxe a Libertadores Para a importância Falou Ele usou Esse termo A Libertadores Veio a Sua importância No Brasil Por causa Do São Paulo Veja A empáfia Soberba Da Madame Quer dizer Então Que o Flamengo Do Zico Veja bem O Flamengo Do Zico Ganhou E não se deu Importância Né Foi só o queridinho Da grande mídia Paulistana Ganhar Para inventarem Que sem Libertadores Não se pode viver E a gente Comprou Essa ideia Por anos A fio Mas caro ouvinte Aqui É o clube do luto Do luto pela vida E a gente E a gente A gente consegue E a gente consegue Sempre Tudo Depois de muito Lutar Essa É a essência Do Corinthians E aí A gente tem que dar Os devidos créditos Ao Adenor Como já antecipou Caro maestro Porque sem a paciência De sacerdote Dele Sem o comando paterno Sobre os jogadores Que ele tem Essa energia Naqueles tempos Não ia ter acontecido Bom São 16 e 21 Para concluir a exposição A gente diz aqui Que o Corinthians Como tudo na vida Depende Da forma como A gente Olha O Corinthians Depende das nossas Intenções Tudo na vida A vida Depende da nossa Intenção A vida O Corinthians Não é A materialidade Mas é um estado De espírito É uma força espiritual Se a gente olha Como algo Material Que é justamente A forma Como Os outros A madame Principalmente Olha para si mesmo A força espiritual Fica fraquinha Dentro da gente A voz corrente Do mundo Hoje É de que Tudo É indústria Tudo pode ser Trocado Por dinheiro E é por isso mesmo Que o mundo Está empacado Que o mundo Não vai adiante Essa forma comercial De olhar Para o mundo Somente E tão somente Atrasa O ser humano Quem está ganhando Quem está ganhando Muito dinheiro Brincando de ser Dono do futebol Brincando de ser Dono da vida Uma hora A conta vai chegar Porque do mundo Nada se leva Nessa hora Que vai chegar Para todos Não vai adiantar Chorar E a hora Que a conta Do estádio E de tudo mais Também chegar Aqui nesse plano Material Que aí A gente vai ver O choro Por enquanto Está todo mundo Zonzo Num efeito De um ácido Lissérgico Que é a falta A falsa alegria Do consumo Caro maestro Você tem alguma Consideração A fazer Concordo Sim Com tudo Que você falou É realmente Isso Eu sempre Eu costumo dizer Que é O corintiano É a diferença Do Na maioria Dos outros clubes Não vou Generalizar Principalmente Desse rival Que você Sempre comenta É a diferença Do ter E do ser O corintiano Ele se contenta Em ser corintiano Pergunta Para o corintiano Que time você torce Sou coringão Já os outros clubes O que a gente Mais percebe Eu tenho Tais títulos O importante É o ter Isso aí É reflexo Da Da sociedade Capitalista Selvagem Que hoje Manda No mundo O mundo Está em transformação E isso Vai mudar E o que vai Ficar É o ser O ter É transitório E vai embora Essa É a minha Consideração Maestro Você tem aquela Música Na ponta O ouro O ouro e a madeira Acho que sim Deixa eu ver aqui Só confirmando Tem Então vamos encerrar com ela Meus caros ouvintes Até a semana que vem Viva o Corinthians nosso De cada dia Um grande abraço O ouro Afunda No mar Madeira Fica por cima Ostradáce do lodo Gerando Pébulas Finas Não queria ser O mar Me bastava Fonte Muito menos Ser a rosa Simplesmente Espinho Não queria ser Caminho Porém o atalho Muito menos Ser a chuva Apenas O Orvário Não queria ser O dia Só A morada Muito menos Ser o campo Me bastava O grão Não queria Ser a vida Porém o momento Muito menos Ser concerto Apenas A canção O ouro Afunda No mar A radeira Fica por cima Por cima Ostradáce do lodo Do lodo Gerando Pébulas Finas O ouro Afunda No mar Do mar A radeira Fica por cima Por cima Ostradáce do lodo Do lodo Gerando Pébulas Finas Não queria ser Ser o mar Me bastava Fonte Muito menos Ser a roda Simplesmente Espinho Não queria ser Caminho Porém o atalho Muito menos Ser a chuva Apenas O Orvário Não queria ser Não queria ser O dia Sol Morada Muito menos Ser o campo Me bastava O grão Não queria ser A vida Porém o momento Muito menos Ser concerto Apenas A canção O ouro Afunda No mar No mar A radeira Fica por cima Por cima O estranáce do lodo Do lodo Gerando Pébulas Finas O ouro Afunda No mar No mar A radeira Fica por cima Por cima O estranáce do lodo Do lodo Gerando Pébulas Finas O ouro Afunda No mar No mar A radeira Fica por cima Por cima O estranáce do lodo Do lodo Gerando Pébulas Finas O ouro Afunda No mar Chega ao fim Mais uma transmissão Da Rádio Coringão Coringão Mas fiquem ligados Que vem muito mais por aí Rádio Coringão De torcedor Para torcedor A rádio Coringão A rádio Coringão A rádio Coringão A rádio Coringão A rádio Coringão